Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje o tema vai ser a análise política das eleições municipais de 2020, aqui em Santa Maria e também no Brasil. Para tratar desse assunto, vamos conversar com a professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria, Rosana Soares Campos. Professora, muito obrigado pela senhora ter aceitado o nosso convite para a gente fazer esse bate-papo muito importante sobre uma análise das eleições, das escolhas dos eleitores, enfim, nesse processo eleitoral. Muito obrigado. Olá, bom dia, obrigado então pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa. Professora, queria iniciar por uma avaliação da eleição para o Legislativo aqui de Santa Maria. Qual a análise que a senhora faz desse resultado? A Câmara de Vereadores de Santa Maria teve uma renovação de mais de 50% dos seus vereadores, das 21 cadeiras, mais de 50% dessas cadeiras foram renovadas. Queria que a senhora fizesse uma análise geral e depois a gente vai especificando alguns pontos. Olha, Matheus, eu acho que antes da gente iniciar por Santa Maria, eu acho que é importante a gente pensar nas eleições no âmbito nacional. E aí, no âmbito nacional, eu destaco três pontos que eu acho que foram importantes no resultado das eleições nesse primeiro turno ali, pensando em eleições majoritárias e pensando também nas eleições proporcionais. E ali, eu acho que tem três pontos de destaque que nós precisamos olhar antes de passarmos ao cenário político eleitoral em Santa Maria. E esses pontos estão, na minha visão, o crescimento de minorias nesses espaços de poder, né? O crescimento dessa direita tradicional e também ali, eu acho que é importante pensar o crescimento de um partido mais à esquerda no espectro político ideológico, o PSOL, né? Que traz uma agenda de pautas muito progressistas e de justiça social. Acho que é importante ali para começar um recorde, né? Da proporção de candidatas mulheres e uma proporção grande também de candidaturas negras. A gente tem que perguntar se essa proporção ali, ela resulta em êxito eleitoral. A ideia é que a gente trate essas questões identitárias, por exemplo, de negros, de representatividade das mulheres ao longo do programa. Então, eu peço que a senhora, se puder, fazer um recorte mais superficial para a gente, ao longo do programa, ir entrando nessas questões, tá bem? Ok. Pensando, então, por exemplo, eu acho interessante a gente pensar as eleições em Santa Maria acompanham um padrão no país. Isso que eu gostaria de ir falando ao longo, que padrão é esse? Por exemplo, se nós olharmos os votos para prefeito em Santa Maria, nós temos à frente ali o candidato do PP. E o PP é um dos partidos de direita, dessa chamada direita tradicional, que sai das eleições nesse primeiro turno ali, muito bem colocado. Acho que é importante a gente entender, antes da gente falar da eleição em Santa Maria, acho importante que nós falemos desses partidos, o voto nesses partidos chamados de nova direita, nova direita não, direita tradicional ali no Brasil. Eu acho que é importante pensarmos esse posicionamento de partidos médios, de direita, ganhando força. e tem algumas explicações. Que partidos são esses? O DEM, o PSD e o PP. Que são partidos, por exemplo, o DEM e o PP, partidos que ganharam força nas eleições aqui em Santa Maria. E por que é que eles saíram do primeiro turno nas eleições com uma força grande? Esses partidos mais tradicionais, esses partidos que têm uma participação política, mas mediana no sistema político partidário. Porque se evidencia ali uma direita que vai se adaptando, que vai captando os interesses desse eleitorado, que busca esse posicionamento conservador, mas também não tão radical ali, ou pelo menos que não se expresse, né? Com tanta intensidade, essa radicalidade de partidos antissistêmicos ali. Então, acho que é importante a gente pensar nesses partidos. Ora, se nós olharmos as eleições em Santa Maria majoritárias, e agora pensando no segundo turno das eleições, numa disputa entre PP e PSDB ali, o que é que nós estamos, de certa forma, observando? O voto nessa direita tradicional ali com o PP, que é, de certa forma, um retorno a essa estabilidade do ambiente político, né? Com o discurso de manutenção de ordem, o quem sabe fazer, o que tem experiência. E assim, esses discursos de tradição, de hierarquia, de controle, tentando permanecer num ambiente, né? Num sistema de civilidade, ganhando o voto do eleitorado. É claro que a agenda permanece conservadora, né? No que diz respeito às pautas desses partidos tradicionais ali, como a redução da maioridade penal, o acesso à armas, as questões morais, mas esses partidos, eles ganham força em detrimento, em declínio desses partidos chamados de uma nova direita. Professora, eu queria retomar, né, a questão, assim, a do... porque a nossa ideia é iniciar por uma avaliação do legislativo e depois a gente passar por uma avaliação do poder executivo, das eleições. E a senhora já transcorreu algumas coisas bem importantes nesse início. Eu queria tratar de duas questões aqui, bem representativas, me parece, nessas eleições a nível nacional e que se refletem aqui também em Santa Maria, que é a questão da participação dos negros, né, de candidaturas de negros e negras, né? Nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores o primeiro vereador eleito negro, né? Eleito, né? E para a próxima legislatura e também a representatividade de mulheres que se mantém se comparada à eleição de 2016. Em 2016 foram eleitos quatro mulheres para o Legislativo Santa Mariense e esse número se repetiu agora nessas eleições de 2020. Queria que a senhora avaliasse esse avanço de candidaturas negras, da representatividade de candidaturas negras e também depois das candidaturas de mulheres? Olha, nós temos que olhar por uma questão de regra eleitoral. Em 2018, né, foi aprovada uma regra eleitoral e agora, valendo pela primeira vez nas eleições locais, estão em vigor regras que exigiam aos partidos o repasse de 30% para candidaturas, repasse financeiro, de recursos financeiros, né? Para as candidaturas de mulheres e o repasse a candidaturas negros. Isso proporcionalmente ali ao número de candidatos. Quais foram as consequências dessas regras ali nas urnas? Quais foram os resultados ali? Os avanços. Embora os avanços tenham sido tímidos, a gente tem que pensar que houve avanços e como é que nós vamos observar esses avanços ali? Acho que é interessante. Por exemplo, no âmbito das eleições majoritárias, né, no Executivo, para prefeituras, até o momento nós temos 13% de mulheres eleitas nas prefeituras. Comparando ali com 2016 ali, nós tivemos um aumento mínimo, mas sim houve um aumento nessa proporção, porque em 2016 foi de 11,5%. Acho que é importante a gente pensar nesse sentido. Em relação às candidaturas e as eleições ali, pensando na questão racial, acho importante nós observarmos que houve sim um aumento, acho que um aumento dessa representatividade aqui. Em 2016 foram 29% de pretos e fardos eleitos e agora em 2020, até o momento, 32,9%. Com relação à Câmara de Vereadores, né, as Câmaras de Vereadores, também houve um avanço e ali um pouco maior. Em 2016, as vereadoras eleitas representavam 13,5% das cadeiras ocupadas. Nessas eleições são 16%. E nós temos que observar que, apesar desse crescimento da representatividade ali, né, o número de eleitas, tanto no Executivo como no Legislativo Municipal, é bem abaixo da proporção de mulheres no eleitorado. e pensar uma democracia eleitoral ali, representativa, pressupõe pensar o equilíbrio nessa disputa. Então, por isso, é preciso avançar muito. E quando a gente olha para o cenário político local aqui em Santa Maria, nós observamos que a história política em Santa Maria, do Legislativo e do Executivo, é uma história predominantemente masculina. Há uma ausência de mulheres nos espaços de tomada de decisão. Por exemplo, a primeira mulher na Câmara de Vereadores, em Santa Maria, é de 1952, a sua eleição. Quase um século depois ali, de instaurada a Câmara Municipal. Então, é preciso pensar que é um espaço que, o que nós observamos, é uma padronização, uma regularização da predominância ainda, desses espaços de tomada de decisão, de um certo padrão de eleito. Isso é importante a gente compreender ali. Em toda a história de Santa Maria ali, da Câmara dos Vereadores, somente 19 mulheres ocuparam cadeiras no Legislativo Municipal, até as eleições desse ano. Professora, uma outra questão que chama atenção não só em Santa Maria, mas no Brasil todo, é a abstenção que nós tivemos nesse primeiro turno. Capitais como, por exemplo, Porto Alegre, tivemos uma abstenção de mais de 33%. Aqui em Santa Maria, a abstenção no primeiro turno foi de mais de 28%. Essa abstenção, segundo dados, ela vem aumentando a várias eleições, gradualmente. Eu queria saber da senhora que recado é esse que a população está dando em não ir votar. É importante entender que as eleições deste ano ocorreram num cenário político de pandemia. Então, é um cenário que desfavorece a participação política do eleitor. Acho que isso é importante a gente entender. Santa Maria chama bastante atenção a questão da abstenção. Por exemplo, 28,82%, maior do que a média nacional, que foi de 23,14% ali. Então, é importante entender que essa abstenção alta ali tem alguns motivos. O primeiro motivo, que eu acho que fica evidente para todos nós nesse cenário ali, é a pandemia ali. E depois, nós podemos pensar numa falta de correspondência entre o sistema político partidário e os interesses e motivações dos eleitores. Acho que isso é importante compreender. Agora, os que saíram de casa para votar ali, resolveram validar seu voto. Nós tivemos, em termos de votos inválidos, uma proporção de mais ou menos 9% dos eleitores. Então, acho que é importante a gente destacar isso também. A senhora, então, diz que existe, além da questão da pandemia, da pandemia, desculpe, que é uma questão pontual dessas eleições de 2020, né? Esperamos que em 2022 e assim por diante não tenhamos mais o advento da pandemia. Além dessa questão pontual, a senhora está colocando que existe uma dissonância entre o programa dos partidos e o que realmente a população necessita e deseja para uma sociedade melhor. Agora, é isso? É exatamente isso. Os partidos, de certa forma, não estão atendendo aos interesses da população. É por isso que nós vemos surgir aí partidos que têm se destacado muito, como, por exemplo, um dos três pontos que eu coloquei em destaque na análise dessas eleições ali, o crescimento de partidos, né? Mas a esquerda do espectro político ideológico, como o PSOL, as chamadas novas esquerdas, ou partidos que têm obtido crescimento, né? Dentro desse espectro político ideológico ali, de nova esquerda, como o PCdoB se destacando, como o PSB também se destacando. Acho que é importante a gente lembrar desses partidos ali que vão, de certa forma, tentando abarcar as demandas dessa população ali. Importante a gente destacar também essas mudanças nessas eleições, né? Esses pontos-chave nessas eleições. E também nós temos que observar, eu acho que é interessante, e que as análises do primeiro turno vêm destacando, é o realocamento desses partidos tradicionais de direita. E isso tem marcado, está marcando as eleições aqui em Santa Maria. Acho interessante nós voltarmos ali para as eleições em Santa Maria e pensar nessas possibilidades ali que vão surgindo para nós. Se nós observarmos, eu acho que é interessante nós pensarmos. Gostaria de falar primeiro, por exemplo, no legislativo em Santa Mariense, e depois voltar para essa questão do segundo turno. Ora, como é que nós podemos olhar, observar essa configuração, essa composição desse legislativo em Santa Maria, olhando para esses critérios que eu falei para você, ou esses pontos de destaque como minorias nesses espaços de poder, a direita tradicional se realocando nesse espaço de poder ali, e o crescimento desse partido de esquerda, o PSOL, embora não chegando ao legislativo em Santa Maria, tendo uma votação extremamente expressiva no município. Acho que isso tem que ser também colocado em pauta, tem que ser analisado. As demandas da população santamariense, elas estão se deslocando para demandas e esses partidos começam a atender. O PCdoB conseguiu uma cadeira na Câmara dos Vereadores. É preciso a gente observar o que é que esses partidos estão oferecendo e as pessoas estão votando neles. Eu acho que é nesse sentido, eu vejo esses partidos como partidos que trazem uma agenda mais comprometidos com esses processos de crítica que originaram esses partidos, colocando em xeque essa capacidade, tanto dos partidos de direita, quanto dos partidos de esquerda mais consolidados nesse sistema político eleitoral ali, de responder a esses problemas e trazer soluções que estão além dessa limitada democracia liberal. Acho que é importante a gente pensar nesses partidos, no crescimento desses partidos em termos de voto aqui em Santa Maria. Esses partidos que estão reivindicando, de certa forma, uma democracia, que eles chamam de uma democracia real, uma democracia já, que tem uma agenda atendendo ali as demandas desses vários grupos minoritários que necessitam de uma representação política. Gostaria de falar também, que eu acho que é importante nós compreendermos ali, se nós observarmos de 21 eleitos em Santa Maria, voltando a essa discussão do Legislativo Santa Mariense, somente quatro mulheres. Se nós observarmos as mulheres no Legislativo em Santa Maria, por exemplo, a partir de 2004 para cá, nós verificamos um padrão de três a quatro mulheres em cada legislatura. Então, Santa Maria não tem, não está absorvendo essa agenda múltipla ali de incluir as minorias nesse cenário político eleitoral. Inclui, mas ainda de forma pouco representativa, porque mulheres e negros, do ponto de vista do eleitorado nacional, têm uma posição muito grande. Então, acho que é importante a gente observar que isso, de certa forma, não está sendo refletido no âmbito municipal. Acho que uma questão importante também é que nós observamos que esse perfil partidário, ele pouco se altera. Eu acho que é interessante analisarmos isso. Ora, os partidos tradicionais, eles permanecem no cenário político. nas eleições de 2016 e nas eleições de 2020. Você falou uma questão muito interessante sobre a renovação dos eleitos. Temos, sim, mais de 50% de renovação dos eleitos. Mas isso não significa que essa renovação seja partidária. Nós temos que observar isso. Os partidos que compuseram a Câmara de 2017 a 2020 são praticamente os mesmos partidos que vão compor a Câmara de 2021 a 2024, 2025. Professora, eu queria passar adiante uma questão muito importante que eu queria ver qual a sua opinião bem rapidamente para a gente seguir tocando outros temas. A senhora diria, então, a senhora falou desse avanço de alguns partidos da esquerda nesse cenário. Mas nós também tivemos uma consolidação, um avanço também de partidos de direita e possivelmente até podem ser colocados como alguns da extrema direita. A senhora diria que a política brasileira, há algum tempo, e isso se reflete nesse primeiro turno de 2020, ela está fortalecendo os extremos, tanto de um lado quanto de outro? Não. Eu acho que nós temos que pensar o seguinte. Nessas eleições, no espectro ideológico ali, houve um fortalecimento do que nós chamamos de uma direita tradicional e do que nós estamos chamando de novas esquerdas. Nós não podemos dizer, por exemplo, nessa extrema direita, porque se nós observarmos a performance do PSL, um partido de extrema direita, essa performance não foi favorável nesse cenário político. O que as eleições de 2020 nos indicam? nos indicam que quando o eleitor escolhe partidos de uma direita tradicional como o DEM, o PP e o PSD, esse eleitor está querendo, de certa forma, um ambiente político que esteja mais tranquilo, um ambiente político tradicional, um ambiente político em que ele possa, de certa forma, pensar e projetar estratégias sem, e eu estou falando isso no âmbito da direita, sem que você tenha eleitos que estão novos nesse cenário político. Então, eu acho que é pensar ali que o eleitor em 2016 e 2018, principalmente em 2018, não quer se arriscar tanto, porque esses novos partidos de direita ali não têm uma base política, têm dificuldades e articulação de estratégia e de governabilidade ali. E o que a gente observa é que esses políticos tiveram uma atuação ruim na gestão pública. Então, a volta do que a gente chama dessa estabilidade do ambiente político, desse discurso da manutenção da ordem, por quem sabe fazer, é um recado do eleitor, do eleitor que volta à direita, mas o eleitor que vota à esquerda é um eleitor que dá um outro recado aos seus candidatos. É um eleitor que pede por mudança, que demanda mudanças, e demanda mudanças não a partir apenas de agenda política, mas a partir dos próprios candidatos. Acho que é importante a gente entender dessa forma. Professora, a senhora falou há pouco da questão aqui em Santa Maria, e com certeza isso aconteceu em vários municípios, dos mais de 5 mil municípios do Brasil. A questão, aqui em Santa Maria, por exemplo, que é a nossa realidade local, nós tivemos a vereadora mais votada, com mais de 3 mil votos, que acabou por conta do quociente eleitoral não se elegendo. Mas ela não foi o único exemplo disso. Vários outros vereadores acabaram não se elegendo, às vezes vereadores com mais votos do que os eleitos, acabaram não se elegendo por conta também do quociente eleitoral. Eu queria saber, avaliando esse sistema proporcional do Brasil, existem muitas críticas, e existem também, por outro lado, pessoas que acreditam que ele é um sistema mais justo. Eu queria que a senhora, bem objetivamente, avaliasse esse sistema. Ele representa um sistema mais justo, que propicia uma pluralidade maior do espectro político brasileiro, ou ele também pode ser injusto em algumas vezes? Qual a sua avaliação? Olha, nós temos que pensar em termos de proporcionalidade. atualmente, atualmente, na minha visão, ele é o modelo mais justo. A questão é que ele não vai captar a representatividade da população brasileira em termos de demandas políticas. Acho interessante nós observarmos que o problema não está apenas no sistema proporcional, eleitoral proporcional. O problema está no sistema político como um todo, que impede partidos pequenos de avançarem no sistema partidário, formal. Está nos espaços de tomada de decisão. Acho que isso é importante compreender. E o fator fundamental disso é a forma de distribuição desses recursos. Então, acho que é importante nós entendermos como é que as pessoas que estão extremamente votadas, muito bem votadas, não chegam a esses espaços de tomada de decisão. A forma como o sistema partidário também está distribuído ali, está organizado nesse sistema político. Acho que uma questão importante que nós temos que olhar nas eleições de Santa Maria ali é essa nova regra que impediu as coligações nas eleições proporcionais. O que é que isso afeta, de certa forma, ou se afetou, ou não, de certa forma, esse cenário político eleitoral aqui em Santa Maria? Ora, nós tivemos 17 partidos que colocaram ali na disputa eleitoral 342 candidatos. Nós tivemos um aumento de 73% ali no número de candidatos em relação às eleições de 2016. E 10 partidos conseguiram assento. O que é que isso muda? Eu acho que a gente tem que observar isso. Olha, em termos de renovação, isso não muda quase nada. Esse cenário político aqui em Santa Maria é um cenário de continuidade partidária. Os partidos à esquerda ali no espectro político têm alcançado em média de seis a sete assentos ali, essas eleições, um a mais ali. Mas nós temos um ambiente extremamente homogêneo e com pouquíssima inclusão, não abrangendo aí essa representatividade na sociedade que tem a sociedade santa-mariense. Professora, uma outra questão também, de forma bem objetiva, nós tratamos da questão da proporcionalidade nessa última pergunta, a sua avaliação sobre esse sistema proporcional, que é o sistema vigente no Brasil. E com relação à reeleição, por exemplo, do sistema majoritário, a reeleição. A reeleição não existia até 1997, aí a partir de uma alteração na Constituição ela começou a avaler a partir de 1997. Queria que a senhora avaliasse esse sistema de reeleição que o Brasil tem de quatro em quatro anos e pode haver uma reeleição que é um pouco diferente de vários sistemas de países vizinhos, por exemplo, os nossos aqui da América do Sul, como Uruguai, o Paraguai, a Argentina, entre outros. A senhora vê com bons olhos a reeleição ou isso, às vezes, pode, de alguma forma, prejudicar a democracia? Olha, primeiro a gente tem que tocar num ponto fundamental. Quando a reeleição, ela entra na pauta de discussão em 1997. E por que isso acontece? Há uma alteração na emenda constitucional para atender aos interesses do partido no poder, no caso PSDB. É nesse sentido que a gente tem que entender a importância dessa reeleição. Não foi uma regra de mudança no sistema eleitoral para atender uma demanda da população. Foi uma regra alterada para atender a demanda de um partido no poder. Isso tem que ficar claro. Agora, quais são as consequências ou como é que a gente pode olhar essa reeleição? Olha, eu tenho um olhar positivo para a reeleição. E por que eu tenho um olhar positivo para a reeleição? Por quê? Gestão que está dando certo e tem uma boa performance, eu acho que é interessante ter um tempo de continuidade para que a gente possa observar esses resultados. Quatro anos para implementar um programa de governo num município, para implementar um programa de governo num estado ou num país, talvez seja um tempo insuficiente para que a gente possa, de certa forma, observar a efetividade das ações desses gestores públicos. Se o eleitor estiver insatisfeito com essa gestão, existe um mecanismo que ele pode utilizar, não votar nessa gestão. mas eu acredito que as eleições, a reeleição, seja um mecanismo para o eleitor dizer, olha, essa gestão está funcionando, então vamos dar uma continuidade. É interessante nós observarmos que essa discussão político-partidária, a partir do momento em que as pessoas são eleitas, principalmente para cargos no executivo, tem que ter uma outra discussão ali acoplada. o que é? É o funcionamento dessa gestão pública, se está funcionando ou não. E eu acho que, se nós observarmos essa readequação ali do quadro partidário nas eleições desse ano, explica um pouco essa vontade do eleitor de dar continuidade ou de uma mudança. por exemplo, vejo esse ano que o voto é muito mais pragmático do que ideológico. E se nós observarmos as campanhas nesse segundo turno ali, dois candidatos que estão disputando uma reeleição, vão nessa direção, não mudar o que já está funcionando. eles estão trabalhando com essa concepção, principalmente nesse ambiente de pandemia, de uma gestão pública que está sendo eficiente e que pode continuar essa eficiência, essa efetividade e essa eficácia se ele permanecer no poder. Agora, se houver alguma alteração, o que é que pode acontecer? Não se pode prever. Eu acho que é importante pensar nisso também. professor, nós estamos encaminhando para o final do nosso programa, mas eu ainda queria fazer algumas perguntas para a senhora que eu julgo muito importantes. Eu queria pedir para a senhora quanto mais objetiva a resposta, melhor para a gente conseguir tratar esses temas. Por favor. Nós tivemos no Brasil, aqui em Santa Maria, eu acho que não teve nenhuma candidatura coletiva registrada, se eu não estou enganado. mas nós tivemos no Brasil um aumento muito grande de candidaturas coletivas, que ainda a legislação não prevê e não trata dessas candidaturas coletivas, e também um aumento de eleições, de mandatos coletivos para as legislaturas a partir de 2021. Como a senhora vê esses mandatos coletivos? É, de certa forma, a sociedade querendo tornar a democracia representativa mais representativa, mais direta? Seria esse o principal recado? Qual a sua avaliação? Eu acho que o principal recado dessas candidaturas coletivas é tornar esse ambiente de tomada de decisão, esse ambiente legislativo ali de tomada de decisão que é extremamente homogêneo, não inclusivo, um ambiente de uma democracia mais participativa. É nesse sentido. Essas candidaturas coletivas, elas trazem demandas, elas vão apresentar demandas, agendas, pautas, que até o momento não tem sido discutido nesses ambientes. Então, é importante a gente observar que nós, nessas eleições, nós temos, apesar de muitas continuidades, nós temos avanços. Esses avanços refletem ali a insatisfação da população de uma forma geral de se continuar se adequando a esse sistema político, partidário, eleitoral, que é extremamente padronizado. A população, a pressão vem externamente para mudar esse ambiente interno de tomada de decisão. Professora, eu queria também rapidamente a senhora avaliaça uma questão muito importante e que me parece que não é debatida há algum tempo, algumas eleições da forma como deveria ser debatida, que é a questão programática. Eu acho que queria que a senhora avaliasse a questão do debate programático no Brasil, tanto das candidaturas para o poder executivo, mas também para as candidaturas dos poderes legislativos. A importância de se discutir um programa e de se tornar cada vez mais transparente qual o programa daqueles partidos e daqueles candidatos. Qual a importância disso na sua visão? Uma importância fundamental porque é a partir dos programas que o eleitorado vai saber como é que aquele candidato se eleito ele vai representar aquele voto, como é que ele vai se comportar. A questão que a gente tem que entender é que nos espaços formais ali muitos candidatos eles não têm o espaço para poder fazer esse debate. Uma outra coisa que é fundamental nós compreendermos é que saber entender que o eleitor ele tem pressa nessas informações. Ele quer saber de uma forma pontual o que é que o candidato se eleito vai fazer para aquela população que votou nele. então o candidato que se estende nessa nessa explicação ali desse programa desses programas dessas possibilidades de ação caso esteja eleito acaba de certa forma desestimulando ali o eleitor. O que nós temos que entender eu acho que é uma questão com maior profundidade e é reflexo dessa não discussão desses programas políticos é o desinteresse ou a apatia política do eleitorado e que de certa forma acaba favorecendo determinados partidos que são se não hegemônicos estão predominando ali de certa forma predominam o cenário político partidário então acho que é importante entender que a questão é mais profunda do que só fazer essa discussão porque a população ela é de certa forma demonstra um determinado desinteresse com a política e a gente tem que se perguntar por quê? Ora se nós observarmos a história política brasileira é uma história de não participação da população então essa o que eu chamaria de uma educação política uma educação política partidária eleitoral ali é muito recente e é feito muito mais de modo informal acho que é por isso que nós temos que observar que os partidos de esquerda que de certa forma estão emergindo a chamada nova esquerda eles eles trazem pautas e demandas que discutem justamente a importância de conscientizar esse eleitor a importância de mostrar para o eleitor o peso do seu voto porque quando a gente olha para a abstenção quase 30% de abstenção nós temos que de certa forma observar por que que esse eleitor não se interessa o que que faz com que esse eleitor não se interesse ali a questão é que esse eleitor não vê nem efetividade nem eficácia nem eficiência no seu voto acho que é nesse sentido que a gente tem que observar tá certo professora queria lhe agradecer mais uma vez muito obrigado por a senhora ter aceitado nosso convite infelizmente nós somos limitados pelo tempo poderíamos ficar tratando de várias outras questões muito importantes para a questão política para a democracia para essa compreensão desse sistema político e das decisões dos eleitores mas infelizmente somos limitados pelo tempo mais uma vez muito obrigado para a senhora ter aceitado o nosso convite gostaríamos de agradecer a você também por nós acompanhar até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva muito obrigado e até o próximo Retrato Público e até o próximo